Boa tarde a todos, vamos começar a coletiva, Rádio Fé. Do Brusque. Como analisar a equipe do Londrina para um jogo que mudou de data e agora será na próxima quarta-feira? Obrigado, Matheus. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Acho que é um jogo muito característico com a Série B, duas equipes equilibradas. Tem que se ressaltar o gol que o Londrina tomou de forma irregular. O Londrina é uma equipe que alguns atletas que iniciaram a partida não têm condições de realizar o Paranaense. Mas uma equipe muito bem organizada, com os jogadores ofensivos. Esses sim com condições de realizar o Paranaense, que são muito perigosos. Então, eles têm uma mescla de velocidade pelo lado, com força pelo lado, com uma referência que com espaço é um excelente finalizador. Um meio de campo que gosta muito de jogar com a bola, todos têm qualidade. Uma linha de quatro de boa estatura, tem uma bola parada eficiente. Então, obviamente, é uma semifinal, é uma decisão. São 180 minutos que uma equipe vai ser eliminada e a outra vai chegar na grande final, que é o desejo de todos. Então, a gente tem que estar muito atento em todos os detalhes. É um clássico, é um jogo decisivo. A gente sabe da importância que é esse jogo. Talvez um jogo de poucas oportunidades para os dois lados. E quem estiver num momento feliz, pode sair vitorioso já na primeira partida. Então, a gente está muito concentrado e preparado para fazer uma grande partida. E que esse primeiro tempo desses 90 minutos dessa decisão, que a gente esteja altamente concentrado para já dar um grande passo para esse momento que nós tantos desejamos, que é conquistar uma vaga para a final. Obrigado. Letícia, do Guadalajara. Obrigada, Rafa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Matheus. Pegando um pouquinho do gancho que você respondeu na pergunta agora do João, Matheus. Esse jogo contra a equipe do Londrina é aquele jogo de inteligência, quem errar menos pode levar à vantagem. E também queria que você comentasse outros aspectos também. Até que ponto esses dias a mais que foram dados para que você pudesse trabalhar a equipe contra o Londrina, pode ter ajudado você a elucidar as possíveis mudanças que você venha a fazer na equipe? Até mesmo uma delas é a força que se sabe na zaga, já que o Renier, por exemplo, não pode jogar por questões contratuais. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Letícia. Com relação ao Renier, a gente sabe da qualidade e da importância do Renier da nossa equipe. E até pelo momento que nós vivíamos, o Renier já teve um retorno devido a várias situações dessa função, naquele momento que ele chegou, já chegou jogando. Mas agora a gente tem que ressaltar também que tem o retorno do Fábio Alemão. Então, óbvio, o Renier é um jogador espetacular, mas nós temos jogadores à altura para corresponder a essa ausência. Nós chegamos até a semifinal do nosso estadual com um elenco praticamente todo, com exceção do Renier e do Pimpão. E nós temos capacidade sem eles para a gente fazer uma grande decisão nessa semifinal. Letícia, é importante. Nós temos dias a mais para trabalhar, para ajustar a equipe. Tivem alguns atletas importantes, que daí sim eu vejo como uma grande vantagem, como demos mais dias de trabalho e de capacidade de treino para corresponder no jogo, como os dias que nós ganhamos, né? Vilela conseguiu treinar mais, Marcelo conseguiu treinar mais, Pedro Ken conseguiu treinar mais, Fábio Alemão conseguiu treinar mais. Então, atletas que estavam em um grande período afastado e já estão fazendo parte da delegação que segue para Londrina. São atletas importantíssimos no nosso contexto, que vêm para fortalecer ainda mais o nosso elenco. Então, sempre nós temos que enxergar o lado positivo e eu vejo esse fator muito positivo e favorável para nós. Dias a mais de treinamento para atletas que ficaram um tempo afastado e conseguimos dar uma carga boa para eles, para eles aguentarem fazer uma boa partida e aguentarem toda a carga que exige uma decisão como essa que teremos em Londrina. Obrigada, Matheus. Boa viagem para você. Obrigado, gente. Joel, que está aí? Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos demais colegas. Matheus, esse espaço de tempo maior é para os preparativos do operário. Se nós levarmos em comparação que o Londrina jogou no último sábado, o operário teve um tempo maior de descanso, enfim, estar com o seu plantel, acredito eu, mais recuperado, mais inteiro, para emprestar o Londrina. Gostaria que você falasse com relação, e também, né, com relação a outra partida, que praticamente mais um mês pela frente, um próximo e um mês, para se resolver essa situação aí de chegar à final do campeonato paranaense. Boa tarde, boa viagem amanhã. Certo, Joel. Boa tarde. Joel, eu vejo assim, quando é um intervalo muito curto de um jogo para outro, claro que a equipe que tem mais tempo de preparação para essa partida leva vantagem. Com relação a nós e Londrina, eu não vejo nenhuma equipe com vantagem para essa partida, porque o Londrina teve seu tempo de recuperação, teve seu tempo para fazer o regenerativo e teve seu tempo para também treinar pensando no operário. E é uma situação de semifinal, qualquer atleta de repente que esteja desgastado, vai para o sacrifício, porque sabe da importância que é conquistar títulos, e hoje Londrina e operário têm a condição de estar disputando título, porque ainda estão na competição, então ambos sabem da importância que é isso. E nós temos que pensar agora nesse jogo, porque daqui a um mês, que é o jogo de retorno, tem muita coisa para acontecer, vai muito do momento que vão estar as duas equipes, e ainda temos que ver se vai manter essa data para daqui a um mês mesmo. Então, o que nós temos que pensar é desenvolver um bom jogo e ter um resultado favorável em Londrina, depois voltar a nossa cabeça para a Série B, porque daí a gente realmente, ninguém aqui sabe quando vai ser a data da volta, e tem muita coisa para acontecer até a data da volta. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a dois meses, pode acontecer mais para frente, pode ter uma nova data, vocês sabem do que eu estou falando. então, o que nós temos que estar completamente voltados para essa primeira partida de decisão, sabemos da responsabilidade que é trazer um jogo, um placar favorável para o jogo da volta, com o retorno no Germano Krieger, na nossa casa, então é muito importante a gente ir para Londrina, saber do nosso grande objetivo de lá, e saber que nada vai se definir lá. então nós temos que estar muito bem preparados para esse primeiro tempo, esses 90 minutos podem significar muito para os 90 minutos que serão aqui, que a gente ainda não tem uma data, mas nos dá uma confiança também para o nosso jogo em Salvador, agora nós temos dois jogos fora de casa, então vai tudo encavalando, e você fazer um bom jogo lá em Londrina e trazer um resultado favorável para decidir em casa, nos dá também uma confiança para fazer um bom jogo já na sequência, que praticamente daí sim nós teremos muito pouco tempo para treinar devido à viagem para Salvador, então a gente tem que pensar muito nessa decisão aí e depois voltar a nossa cabeça para a Série B, que esse jogo da volta a gente não tem a mínima ideia de quando pode acontecer. Obrigado, boa viagem. Obrigado, João. Marcos, Sárgio Cunho. Boa tarde, Matheus, boa tarde aos colegas de prensa, Deus me desce que você tiver uma música de fundo que eu estou aqui já no estúdio da rádio preparando para o nosso programa, prazer já falando contigo, eu queria te fazer duas perguntas, Matheus, se me permite, primeiro, no sábado, ou na sexta-feira, quando teve a entrevista coletiva com você, eu perguntei sobre a possibilidade do adiamento para o jogo do Operar. Eu queria saber como que você e a comissão técnica, os jogadores e a delegação do Operar, como que vocês receberam a notícia desse adiamento, como que foi a reação por parte da comissão técnica do Operar de Jornalviar. E também a respeito dos jogadores que estão naquela fase de transição física, o Pedro Ken e o Rafael Bonfim, eu queria saber se eles já estão liberados, se existe a expectativa de pelo menos algum deles estar integrando a delegação para esse jogo de quadros, enfim, como que está a situação especificamente do Bonfim, e do Pedro Ken. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marcos. Marcos, com relação à tua primeira pergunta, eu prefiro não comentar mais, eu já falei bastante sobre isso em várias outras coletivas também. Então, agora, prefiro deixar para vocês que comentem esse tipo de situação. Eu tenho que estar voltado para essa decisão que é muito importante para nós, é muito importante para o clube, muito importante para mim e realmente tenho um desejo muito grande de encerrar da melhor forma possível esse paranaense. Paralelo a isso, nós temos uma competição muito importante e difícil que é a Série B e eu acredito muito nesse grupo que a gente tem condições de trazer bons resultados e continuar dando alegria ao nosso torcedor que é o nosso principal objetivo. Então, com relação à sua primeira pergunta, espero que você me entenda, mas prefiro deixar para vocês mesmos os comentários sobre isso. Com relação à sua segunda pergunta, o Pedro, quem vai fazer parte da viagem? Até o Joel comentou um detalhezinho ali que a gente viaja amanhã, nós viajamos hoje, nós treinamos hoje pela manhã, os atletas, liberamos os atletas na parte da tarde, todos já estão aqui agora realizando a janta e a gente segue a viagem ainda hoje para Londrina, realiza o nosso último treinamento amanhã lá em Londrina para a gente estar o mais concentrado possível para essa primeira decisão. E o Pedro, não comentei também o Waller, teve um importante esses dias aí para a gente estar dando carga de treino para eles. O Bonfim ainda não, o Bonfim teve um pequeno regresso, vamos dizer assim, chegou a participar do trabalho de transição com o próprio Pedro, que eles estavam em um momento muito parecido os dois, o Bonfim a gente teve que dar uma resguardada novamente, voltou para o departamento médico, acredito que mais uma ou duas semanas deva estar retornando e voltando a treinar conosco, mas hoje o Bonfim está impossibilitado até de treinar com a gente e o Pedro já está fazendo total parte do nosso elenco, tanto que é um dos atletas que viajam para Londrina. Obrigado, Matheus, boa viagem para Londrina, um excelente jogo lá. Obrigado, Marcos. Rodrigo, Jair. Matheus, boa tarde, boa tarde a todos. Matheus, você tem as duas perguntas também, eu queria reforçar até o que o Joel te perguntou, com essa definição da data para o segundo jogo, e para você ter base e força máxima para essa partida de quarta-feira, é importante já conseguir fazer um grande resultado, ele reforça ainda mais a importância de fazer um bom resultado já nesse primeiro jogo, até preençando o que vai acontecer lá na frente, então para praticamente encaminhar, pelo menos uma boa situação para a volta, também que seria que você falasse um pouquinho sobre esse meio que é o seu, você tem várias opções, você transforma vários tipos de esquema e consegue também manter o mesmo nível, Pedro Ken, Marcelo, Tomas Basso, ótimo Rodrigo, Rodrigo, eu vou muito pelo momento assim, com relação ao que você encerrou o questionamento, nós temos excelentes atletas, foi um período muito produtivo para nós, porque realmente conseguimos voltar a treinar e ver a qualidade dos atletas que nós temos à disposição, porém a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque são atletas que a gente sabe do potencial e da capacidade, isso é inquestionável, porém a gente tem que analisar aqueles atletas que estão rendendo já há um bom tempo e aqueles atletas que estão retornando, né, então, vou dar um exemplo claro, o Villela é um atleta excepcional que no momento da lesão estava vivendo um momento extraordinário e é um atleta que ficou mais de um mês parado, então a gente não pode exigir que depois de uma semana treinando, um mês parado, ele renda tudo aquilo que ele pode render, como por exemplo no momento que ele teve a lesão, então, Villela foi muito importante nesse momento também, porque nos deu confiança por tudo que ele está treinando, mesma coisa Pedro Ken, mesma coisa Marcelo, nos dá muitas opções, mas nós temos que nos basear pelo momento, não jogar a responsabilidade de repente para um atleta que está mais de um mês parado, como são casos desses, que no decorrer da partida podem ser fundamental, então eu fico muito satisfeito com isso, agora nós temos que aproveitar o momento de alguns atletas que estão sendo muito importantes no decorrer dos nossos jogos, e com relação a essa primeira partida, eu vejo sinceramente, nós temos dois bons resultados para trazer de Londrina, que é a vitória, que nós vamos buscar, e um empate porque a gente traz uma decisão para casa, se a gente analisar nossas quartas de final, nós tivemos uma responsabilidade e um peso muito grande, de ter que vencer o nosso adversário, que nós acabamos não perdendo lá em empato branco, e nos traz uma responsabilidade muito grande, e carrega um emocional muito grande também, que você vai ter que ganhar, agora você trazer um resultado, jogar no café é um local muito difícil, um local que o Londrina está acostumado a realizar os seus jogos, então nós temos dois resultados favoráveis para trazer de lá, para a gente conquistar aqui o nosso fator Germano Krieger, que é muito forte o nosso fator casa aqui, então nós não podemos se abrir de qualquer jeito, nós temos que ter responsabilidades, sabendo que não vai ser decidido lá, o que vai ser decidido vai ser aqui em casa, e a gente tem dois resultados possíveis que nos agradam, não é por isso que a gente vai deixar de atacar, nós vamos atacar, não vamos lá com o pensamento só de se defender, mas temos que ter responsabilidade e saber que nós podemos trazer uma decisão para casa, e aqui em casa a gente sabe da nossa força, então, e vai depender também muito de como estivermos no momento desse segundo jogo, então a gente tem que ter essa responsabilidade, essa consciência que nada vai se definir em Londrina, nós só temos que trazer um placar positivo lá de Londrina, e esse placar são dois fatores, são dois placares que podem ser favoráveis para nós. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Matheus, uma boa viagem, obrigado, dos créditos de prensa, sequência manumatratura.